Gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser a atualização de como tá lá a reforma do banheiro, né? Vou mostrar um pouco pra vocês. E também nesse mesmo vídeo nós já vamos começar a arrumar as coisas pra mudança, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês, o processo disso tudo e vamos lá, né? Pro vídeo. Gente, já deixa o seu like e deixa o seu comentário, tá bom? No final do vídeo, você pode deixar o seu comentário lá no final do vídeo, dizendo o que você achou do vídeo, se você tá gostando de ver esse processo. E vamos lá pro vídeo. Então, gente, o que aconteceu, né? Eu falei pra vocês que a gente ia lá na casa pra me mostrar como tava o andamento da reforma do banheiro, né? Mas não deu pra gente ir no horário de almoço, de meio-dia, né? Que é o meu horário de almoço. É, porque choveu bastante e não deu tempo da gente ir lá, né? Então, eu já fui trabalhar, já voltei, já é mais de seis horas, né? Tá escurecendo já, ó. E eu vou começar a arrumação. Arrumar as coisas, né? Encaixotar as coisas, organizar tudo direitinho. E vou filmar pra vocês, tá legal? Olha, gente, aqui embaixo do nosso colchão tinha um monte de caixa ainda, mas não é o suficiente, ó. Um monte de caixa. Dá outra mudança, né? Porque como a gente mudou recente, eu guardei alguns, deu pra aproveitar, né? Aí eu só tirei as fitas, né? Desmontei, no caso. Tá aqui as caixas, eu vou montar de novo pra gente começar a organizar. Gente, eu vou começar aqui por esse roupeiro, porque aqui eu sei que é coisa que a gente não usa. O que fica aqui dentro desse roupeiro. Vou guardar também esses ursos aqui, só que eu preciso de saco, né? Que eu gosto de colocar os ursos naquele saco grande de lixo. Mas aí o Alan vai comprar ali. Vou guardar bastante coisa hoje, vou mostrando pra vocês. Eu tenho que ir guardando logo pra não ficar tudo aperreado, né? Tudo em cima da hora. Como eu trabalho, eu tenho que fazer isso logo. E aí eu vou fazer logo isso. E... Porque é só eu, né? Eu, o Alan e as meninas, mas ajuda pouco, né? Mas aí eu vou adiantar logo, pegar logo o que a gente não tá usando, que a gente não usa. Já guardar, já ensacar, já deixar tudo organizado. Pra não ficar muito em cima da hora, ficar muito puxado e cansativo, né? Vamos lá. Olha, gente, saímos ali rapidinho pra comprar saco de lixo, né? Pra colocar as coisas. Tem esse aqui de 50 litros e tem esse aqui que é de 100 litros. Ó, capacidade de 20 quilos, ó, que aguento. Eu acho que não aguento tudo isso não, né? Mas aí aqui só vem 5, ó. Aí eu comprei 2. Comprei a fita também, pra fechar as caixas. E a gente não encontrou caixa, porque passou já o carro do lixo, provavelmente já levou. E também choveu, né? A gente não encontrou nenhuma. Amanhã a gente vai atrás de novo. Olha, gente, as caixas que tinha aqui só são essas. 3, 4. E essa aqui que é pequenininha que eu mostrei pra vocês aí, ó. É pequena. São só essas. Achei que tinha mais embaixo da cama, mas não tem. Tem que ir atrás mesmo amanhã. Vou encaixotar o que der hoje e amanhã eu termino. Pronto, gente. Aqui tá vazio já esse roupeiro, né? Mais sapato. Aqui é um de bagulhado, assim, que a gente... De festa, essas coisas assim. Livro, livro, pulso. Aí falta fazer essa cômoda. Pra cá. Ainda tem livro ali embaixo. Sobrou 2 caixas ainda. Aqui, ó, é brinquedo. E é só esse quarto. Aí a gente vai tirar esses quadros com o maior cuidado, né? Pra não danificar a parede. E aos poucos a gente vai conseguindo. Fuei um pouquinho porque aqui tá muito calor. Agora eu vou jantar pra depois continuar. Gente, olha, eu tava arrumando lá, né? Sozinha porque enquanto isso... O Alan tava fazendo... Olha o macarrão. Ai, que delícia. O Alan tava fazendo esse macarrãozinho pra gente. Quando eu tava arrumando lá. Agora eu vou jantar, tá bom? Dá licença. Gente, tudo bem? Outro dia por aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora um videozinho de como tá lá o banheiro, né? O moço já terminou de colocar a lajota. E infelizmente as lajotas não deram pra... Pra a parede toda do banheiro, né? Pro chão deu, ficou legal. Mas pra parede não deu. E eu vou mostrar pra vocês como ficou. Eu achei legal. Achei que ficou até maior o banheiro. E aí ele rebocou, né? Tudo. Colocou vaso. E falta a gente pintar ainda as partes que ficaram sem lajota. No caso, acima, né? Pra cima. E na parede que ficou sem lajota a gente vai pintar. Vai ficar muito legal por enquanto, né? Mas em breve a gente vai tá completando ele. Que a gente vai procurar a lajota. Né? A gente vai procurar a lajota igual e vai tentar colocar, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí um videozinho pequeno. Pra vocês entenderem como ficou e como ficou bonitinho. Olha, gente. Ficou assim, ó. O vaso todo bonitinho. Chão branco. Colocou ralo. Ó, lá em cima ele rebocou tudo. E virando aqui, ó. Ficou assim. Essa parte atrás da porta, ó. Ficou sem lajota. E a parede que fica a porta também. Ficou sem lajota. Ó. Mas a gente vai pintar. Tá tudo lindo, ó. Vaso novinho. Perfeito. Vou passar aqui com vocês um pouquinho, tá? É... Sobre a mudança, né? Eu coloquei pra vocês um pouquinho aí do banheiro, né? De como tá ficando o banheiro. Como eu falei no começo do vídeo. Aí, no dia que eu ia, não deu pra ir. Mas agora vocês já viram como tá, né? A gente tá muito feliz. É... E deixa eu falar pra vocês. Eu comecei a organizar as coisas... Aqui. Mas... Mas... Achando que a gente já ia mudar esse final de semana, né? Dia 18, no caso. Eu não sei que dia vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas seria no dia 18. 19. No domingo. Né? Aí... Seria no dia 19. Mas aí o Alan tá trabalhando esse final de semana. Trabalhou à noite. E... Madrugada. Tá fazendo um... Um serviço ali, sabe? Não é na escola, não. Onde ele trabalha, não. É... Um serviço como fora. Aí ele... Aí então não vai dar... Pra gente mudar esse final de semana como tava planejado, né? Porque a gente queria mudar antes do Natal. Antes do Ano Novo. Pra gente já passar na nossa casinha, né? Sei lá. Já tá lá. E também outra coisa. Não está nos nossos planos pagar um novo aluguel. Sendo que a gente já tem a nossa casa. Tá do jeito que tá. Muita coisa pra consertar. Mas a gente já tem. Então não tá nos nossos planos pagar um novo aluguel. Então a mulher daqui... Que é dona daqui. Ela é muito bacana. Muito gente boa. E ela deu os 15 dias que... Que a gente tem o direito, né? Após o vencimento do aluguel. Então eu comecei a arrumar, como vocês viram. Mas eu dei uma parada. Porque não vai dar pra gente mudar no dia que eu tava planejando. Espero que vocês estejam entendendo, né? O que eu tô querendo dizer. Tô meio enrolada. Mas eu preciso explicar. E aí eu parei. Deu uma parada. A gente nem foi atrás de caixa. Mas eu sei que a gente quer mudar. Mas eu ainda não sei quando a gente vai mudar, tá? Aí o vídeo foi esse, né? Ficou bem curtinho. E vai ficar assim mesmo. Só pra dizer pra vocês mesmo. Aí quando for pra gente mudar, eu vou tá gravando tudo pra vocês. Quando eu for pra terminar de... De... Organizar as coisas. Eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? E eu vou continuar aqui. Qualquer coisa eu vou gravando vídeo e vocês vão ficando informados, tá bom? O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário falando alguma coisa. Dando a sua opinião. Falando o que você achou do vídeo. Se você tá gostando de ver ou não. E... É isso. Um beijo. E até o próximo... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.